O desemprego volta a fazer parte da vida de milhares de brasileiros. A época de pleno emprego ficou no passado, com a crise e a recessão que atinge o país há quase dois anos. Na segunda parte do TV Repórter sobre o desemprego, o repórter Carlos Vot mostra por que a roda voltou a girar do lado contrário. Foi em 1999 que o Brasil viveu o seu pior momento. O desemprego atingiu o índice histórico de 19% da população economicamente ativa, que é o grupo formado por trabalhadores e por quem busca emprego. O baixo crescimento econômico e a abertura comercial, que permitiu a entrada de produtos importados, levaram inúmeras indústrias à falência. Aliado a isso, surgiu o fenômeno da onda jovem. A população jovem de 16 a 24 anos, ela crescia num ritmo mais intenso do que a média do crescimento populacional. Então, a confluência desses eventos fez com que nós atingíssemos, no ano de 1999, a mais elevada taxa de desemprego da região metropolitana em Porto Alegre, de acordo com os dados da pesquisa de emprego e desemprego. Nós partimos de uma taxa de desemprego, no ano de 1995, de 10,7%, para atingir 19% da população economicamente ativa desempregada, no ano de 1999, que é a maior média anual do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A virada nos números do desemprego aconteceria nos anos 2000, com a valorização do salário mínimo. Todo esse processo, ele gera um crescimento no consumo daquela população que antes estava excluída. Nesse processo, a gente teve aumento do emprego, forte geração do emprego e de emprego com carteira assinada. De fato que, quando a gente olha os dados, o mercado de trabalho, com base aqui na região metropolitana de Porto Alegre, pela pesquisa de emprego e desemprego, notamos uma clara tendência, processo de queda da taxa de desemprego. Aquela população de mais baixa renda, que está muito próximo do salário mínimo, é que tem um maior crescimento econômico. Então, isso está atrelado, de certa forma, ao processo de valorização do salário mínimo nesse período. Mas, de 2011 em diante, a economia desacelerou. A geração de empregos diminuiu e já na segunda metade de 2015 houve redução no número de trabalhadores empregados. Embora a taxa de desemprego continue menor do que em 1999, o fechamento de vagas foi o mais intenso dos últimos anos. De 2014 a 2015, a taxa saltou de 5,9% para 8,7%. Em 2016, nós temos ainda um processo de aumento do desemprego, que ele está vinculado a essa continuidade de queda na ocupação. Ou seja, cada vez a gente tem uma quantidade menor de empregos. Quando a gente compara março de 2016 com março de 2015, a gente se depara com o número de 151 mil postos de trabalho a menos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E nós tivemos também nesse período uma redução de 100 mil empregos com carteira assinada. Porque nesse processo de 2004 a 2014, a gente teve geração de emprego com carteira assinada. Ou seja, com benefícios sociais para o trabalhador, com direito à previdência, com seguro-desemprego. E agora a gente está perdendo, de certa forma, esses empregos de boa qualidade que foram gerados no período anterior. Com tanto trabalhador disponível, não é à toa que a procura por agências de emprego aumentou. Nesta, para cada vaga aberta, mil currículos esperam ser o escolhido. Podem permanecer abertas por três dias ou três meses. O que vai determinar a escolha é o desempenho do candidato na entrevista. Cuidar a parte de gírias, não usar gírias, não se sentir tão à vontade na frente do entrevistador. É bom que tenha uma postura bacana, adequada. São pequenos detalhezinhos que às vezes fazem a diferença. E conhecer um pouco da empresa também faz diferença? Faz bastante diferença, sim. E é uma coisa que poucos candidatos fazem, de ir antes da entrevista pesquisar sobre a empresa e já chegar com informações, ter questionamentos sobre a empresa para fazer isso. É bem bacana também porque vai demonstrar, acima de tudo, que tu te preparou para o momento e que tu está interessado naquela vaga. Tu está interessado na empresa. Tu quis conhecer a empresa para a qual tu está te candidatando a uma vaga. Há vagas também no Cine de Porto Alegre, que é lá que está Maria. Preferencialmente, a procura da senhora é por vagas em serviços gerais. Sim, é o que eu posso conseguir, né? Não tenho outra experiência de curso, nem outra coisa que eu fiz, assim, para dizer que eu posso conseguir outro serviço melhor, né? É só os serviços gerais que dá pra lá.